Sabia que durante o período de chuvas, cara, é comum que esses moluscos apareçam? Ai meu Deus! E a presença deles aí requer, inclusive, uma atenção especial, já que eles podem transmitir doenças! Não vai achar que você pode pegar os caramugim lá, vai e tal, não! Novo Gama, gente, aqui no nosso estouro, o pessoal lá tá preocupado com a grande quantidade desses bichos que estão aparecendo aí nos quintais e até dentro das casas, quer ver? Logra na tela! A Sandra mora no local há 20 anos e diz que toda vez que chove, os caramujos infestam as ruas e as casas dos moradores da região. Tem muito caramujo, tanto lá no fundo como aqui na frente, eles entram pra dentro de casa, aqui na garagem também é lotado, nos postos que dá a luz também é cheiro, toda vez que chove é um monte de caramujo, muito, já faz até nojo lá dentro da cozinha, porque como eles passam pela porta, é muito caramujo, muito, muito! Neste outro registro, gravado à noite, é possível ver a grande quantidade deles. Olha aí a quantidade! Ó, esse aqui é o lote. E tem vários lotes aqui na cidade que estão com essa mesma situação. E nós viemos no bairro Boa Vista acompanhar essa preocupação dos moradores aqui do entorno do Distrito Federal. Isso porque sempre que chove, os caramujos se infestam tanto na área externa, aqui na rua, quanto dentro das casas. A Sandra, inclusive, está catando esses caramujos que apareceram por causa da chuva de ontem. Aqui a gente consegue perceber alguns no chão, eles são bichos noturnos, tem outros aqui no muro e os moradores ficam preocupados com isso. Olha, a gente mostra pra vocês por quê. É uma rua familiar, tem muitas famílias, principalmente crianças, brincando por aqui, o que traz um risco aos moradores e à comunidade desse bairro no Novo Gama. Lembrando também que eles têm vários problemas, isso traz vários riscos à saúde dos moradores da região. Nesse período chuvoso, devido à quantidade de lixo nas ruas, devido também a algumas casas das pessoas humildes no município, não ter reboco, eles se infiltram dentro das brechas dos tijolos e vêm trazendo doenças. Já houve casos no município de cachorro chegar a morrer, porque o cachorro comeu o caramujo, viu o caramujo andando e comeu vários e vários e acabou morrendo. Vários animais do município, devido a isso, a equipe que faz o combate contra os caramujos é muito pequena. Então não dá pra atender a demanda e a necessidade da população novo gamensa. De acordo com especialistas, este tipo de caramujo foi trazido para o Brasil na década de 1980 para ser criado e servir como alimento. Mas a ideia não deu certo. Os produtores, então, na época, soltaram os animais na natureza, até com uma boa intenção de não matar os animais. Só que esses animais, eles são invasores, eles são africanos, não são brasileiros, e eles, então, se adaptaram muito bem aqui no nosso clima. E, com isso, eles ocuparam mais rapidamente do que os caramujos nativos ocuparam o ambiente onde eles estavam. Eles são capazes de dizimar um cultivo, seja um cultivo familiar ou um cultivo de lava-escala, de soja ou milho, por exemplo. No bairro Lunabel, a situação não é diferente. Os moradores preocupados pedem ajuda. Em questão aqui do condomínio, a gente vê bastante, até entrando dentro do condomínio, não dando nem para a gente colocar as crianças pequenas para brincar fora. Então, é um risco para todos vocês? É um risco muito grande aqui. A gente tenta chamar o pessoal, chamar a prefeitura, mas sempre tem, sempre volta. E vocês se preocupam com isso? Sim, sim, bastante. A gente fala com o pessoal aqui, os líderes de comunidade, a gente tenta falar com eles para ajudar nessa questão aqui. E caso você encontre algum, fica a dica. Não toque neles. Como é que a gente pode pegar esse molusco? Com a mão protegida por saco plástico ou luva, coloca num tonel de ferro e incinere. Se isso não for possível, também pegar com luva ou saco plástico, cavar um buraco no terreno, quebrar a concha, jogar os caramujos no buraco, colocar cal e tampar. A cal serve para matar o parasita. O molusco você já matou quebrando a concha, mas não o parasita. Rapaz, eu vou falar um negócio para você, que trabalheira, hein? E isso deve dar até medo, né? O tamanho dos trens, irmão. Olha o tamanho dos trens. E mais agoniante é não saber como matar isso em grande escala. Como matar isso em grande escala? Porque ela falou, não, aí você pega, aí você quebra, aí você cava um buraco, aí você coloca dentro, aí você joga cal. Mas em grande escala, como é o caso do que está acontecendo aí no nosso Pedregal, no nosso Novo Gama? Em nota, cara, a Prefeitura, ali do Novo Gama, informou que faz o serviço de limpeza e orientação da população sobre a coleta desses bichos, desses caramujos, em locais específicos aí na região. Uma equipe recolher aí, fazer então a eliminação correta. E que os lotes vazios, cara, não são de responsabilidade da Prefeitura. Não são de responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura aí não precisa aí, ou não tem a obrigação, na verdade, entrar nesses lotes vazios. Mas se vocês puderem fazer, eles vão estar ajudando muito. Não adianta vocês ajudarem a fazer na casa de um lado, na casa de outro, e aqui no meio ter um terreno baldio aí, cheio dos bichos. Não vai adiantar nada. Eu tenho certeza que Carlinhos do Mangão aí, que é o prefeito ali do Novo Gama, ele vai ter aí consciência de que tem que fazer sim nesses terrenos baldios também, senão essa infestação vai continuar. Tá certo, gente?